Olha, em Trindade, um casal de idosos passou por momentos de terror. O casal quase morreu, gente. Uma ponte improvisada por onde eles passavam cedeu com a força da água. O veículo em que eles estavam dentro caiu no rio. Os bombeiros fizeram buscas, encontraram os idosos, gente, a dois quilômetros do local do acidente. Foi uma emoção quando eles apareceram, viu? Porque todo mundo já pensava no pior. A região não tem iluminação e é cercada por chácaras e também por muita vegetação. A Larissa, para vocês terem uma ideia, não conseguiu se aproximar ali do local, né? Essas imagens foram enviadas para a gente ali pelos bombeiros, que registraram esse momento. Olha onde o carro foi parar, gente. Imagina o desespero desses idosos dentro desse veículo e o veículo sendo levado. Você já pensa no pior. Quando os bombeiros começaram a fazer as buscas, encontraram o carro daquele jeito, todo mundo também pensou no pior. De repente, o casal foi encontrado com vida. Graças a Deus.